Fala galera, quem tá falando aqui é o JP, eu já trouxe aqui mais um vídeo, eu já trouxe aqui novamente, esse joguinho aqui, caçadores vs objetos, os caçadores tem que caçar os objetos que estão escondidos, disfarçados, e os objetos tem que se disfarçar e se esconder do assassino, e vamos nessa, vai deixar o seu like e se inscreve no canal, se você quer que eu traga esse vídeo com meus amigos, então, inscreva-se no canal, calma aí, deixa eu esperar, eu sou um caçador, é claro, vocês podem ver, Ah, atirei meu amigo, atirei, vamos nessa, dois chocos na mesma mesa, é estranho, viu, é estranho, dois chocos na mesma mesa, Atirei, matei, mais um, Nossa, tô metralhando a planta ali, nossa, tô metralhando a planta ali, vamos nessa, Nossa, Nossa, venceram, os vencedores são os caçadores, Nossa, Nossa, velho, Ele foi o melhor dos caçadores, Vamos nessa, Que eu entrei também em última hora, então, E agora eu sou um objeto, Ih, rapaz, Nessa, Eu sou um objeto incrível, E, né, Defeso, Vamos lá, nós temos 30 segundos, 30 minutos para sobreviver, E se passar, Os objetos vencem, Caraca, Já morreu quase todo mundo aqui, Ai, meu Deus, Acho que eu vou virar esse bicho aqui, Pronto, Só eu, Tenho que ficar quieto, Fica quieto, Pronto, Ficou quieto, Peraí, 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 Irei me entregar essa cana, Olha só, Vamos nessa, Vamos nessa, Eu fui ali, Já voltei já, Rapidamente, Para, E, Oito, Sete, Seis, Cinco, Quatro, Três, Dois, Um, Para, 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 Fica quieto, Fica quieto, Fica quieto, Fica quieto, Fica quieto, Vai embora, Fugir, Partiu para o lance, Bateu da perna esquerda, Pronto, Já voltei no lugar aqui, Já me transformei aqui, Em uma cadeira, Nossa, Os caras quase me pegou, Agora, Toma aí, Sussacana, Toma, Sussacana, Adeus, Os objetos venceu, Vamos para a próxima partida, Nossa, Sou caçador, Já estou com uma tropa de elite aqui, Eita, Não gastei a bala, Porque se não, Quando a gente for precisar, Já era, Esmarinho, Olha, Já tem um negócio aqui, Aê, Bora, Nossa, A equipe toda junta, Matei, Vai, Ih, Rapaz, Não me lembro de ter uma caixa aqui, Olha só, Ih, Rapaz, Achei ali, Achei ali, Matei mais um, Meu amigo, Matei mais um, Tem um cara perto, Tem um cara perto, Silêncio, Nossa, Velho, Muita gente aqui, Brisa mãe, Não, 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 Eu vi, Eu fui para onde foi, Eu ia jogar uma granada, Que isso, Eu falei, Olha lá em cima, Olha lá em cima, Olha lá em cima, Olha lá em cima, Tem mais gente ainda, Caraca, Deve estar lá em cima, Que ninguém, Acho que foi, Ó, Tem gente, Não tem ninguém aqui não, Foi estranho isso, Viu, Foi estranho, Cara, Quase que é aqui, Vamos nessa, Ninguém, Nossa, Que ele tá aqui, Ah, Não, Nossa, Onde é que tá, Meu irmão? Os objetos venceram novamente, Galera, Não dei sorte, Agora sua gasolina, Vamos nessa, Eu acho que é a última partida agora, Eu só gasolina, E vamos, Nerson, Nossa, Os caras já começam assim, Passando do meu lado, Boa, Boa, Nossa, Temos uma pistoleira ali, Olha, Cala a boca, 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 Socorro, 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 Ah, não, Ah, Não, Voltei, Eu voltei mais poderoso Do que eu já era, Ah, Ah, Ninguém vai me pegar aqui em cima, Ninguém vai me pegar aqui em cima, bora Virando assim, assim Já me encharam, caraca Nossa, eu já me transformei de novo Ai caraca, de novo Qual é? Qual é, meu irmão? Qual é, qual é a tua, qual é a tua, qual é a tua Nossa, tô mito aqui, olha o bagulho Ah não, morri Novamente morri, velho Calma aí, não, eu vou voltar de novo pra ser a gasolina novamente Calma aí Calma aí Não, calma aí, vamos por aqui Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Ai caraca, caraca Não, 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 não 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 Me isolaram aqui Caraca, velho, tô desviando de tudo Nossa Nossa Ah não Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like aí embaixo Compartilha e... Deixa o like aí Vamos lá